Oi, amigos! Só que a gente não sabe como é que vai ser Mas eu tô muito feliz, vocês não tem ação E a gente vai tentar, tipo, ser forte e rápida Mas é óbvio que a gente ainda vai ficar assim Gente, tá aqui uma mistura de emoções Elas não param de falar da alegria que elas estão De poder tomar a vacina E ao mesmo tempo do medo Porque a gente tem sabor de vacina Eu odeio vacina Mas eu odeio qualquer tipo de coisa Que pode expurar, gente Se você for com um orfinete na roupa dela Ela acredita que ela já vai ficar A gente tem pavor de qualquer agulha Eu já tenho Mas eu tenho pavor de vacina Agulha pra gente, o orfinete, essas coisas é de boa Viu? Ela pode fazer o exame de sangue Pelo amor de Deus Não, não é nesse tipo de agulha Agulha que é pra vacinar Injeção não, né, meninas? Gente Eu tô muito feliz Eu já tomei essa vacina E assim Ela Quer dizer Eu tomei da Moderna, né Elas já vão tomar da Pfizer Porque pra idade delas A que tá disponível é a Pfizer O que eu senti Foi que nos dias posteriores à vacina O braço ficou bem dolorido Pra mim foi o único aceito que eu tive Gente, a gente já tomou uma vacina Que também ficou com o braço dolorido É, tem umas que fica meio que de boa Mas essa ficou muito dolorida o braço Eu lembro que a gente ia colocar uma roupa A gente ia fazer assim O braço com uma porra É, dói demais, né Tomara que a da Pfizer não... Gente, mas eu acho que quando ele colocar A nossa mãe disse que ele colocou e já tirou Foi bem rapidinho Eu tô montando com esse, entendeu? Eu também, gente Eu espero que você dê de boa Ai, mas eu tô muito feliz Eu também tô muito animada Gente, a gente tá muito feliz E a gente torce de todo o coração E peço a Deus Que essa pandemia acabe o quanto antes Que todo mundo tenha essa oportunidade De ser vacinado o quanto antes Pra gente se sentir mais seguro Poder voltar, né Aos poucos da vida normal É, mas a gente que no Brasil chegue logo Nos outros lugares também, né Pois é, né Assim, no Brasil eu acredito que até o final do ano, né Já tenha também pras crianças Mas a gente não sabe, né Vamos ficar aí na torcida Na expectativa Eu tô nervosa Aqui, assim Todo mundo já tá tomando a vacina, gente Aqui em Orlando É, tá dando um frio, assim, né Pra gente É, tá E aí, coragem A gente tá aqui numa Coragem não tem não, né, gente Eu queria falar de só A gente tá chegando aqui numa É, numa farmácia Essas farmácias daqui dos Estados Unidos Elas, tipo, tem tudo, né Tem roupa, tem Vacina Tem vacina Tem medicamento Tem tudo Mas eu já deixo seu like e acompanho o dia aí Bom, é uma CDS, né Que a gente vai É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, a gente marcou pra 3 e 15 Deixa eu ver que horas são Não consigo ver Já acabou A bateria do meu Do meu relógio Ah, aqui, ó Check-in vacina, gente Então tem que pegar aqui os passaportes Pega aqui na mochila os passaportes Animadas? Animadas Não, muita gente Mas o medo que a gente tem A gente tem vacinafobia, gente Deve ter um nome, né Pra sem ser vacinofobia Pra quem tem medo de vacina Ou de agulha Então eu vou voltar a filmar Quando vocês forem tomar a vacina A gente vai fazer o check-in aqui, ó Da paz Vamos lá Vamos com tudo Vamos se livrar desse corona Gente, nós estamos aos próximos Mas eu tô com muito medo, meu Deus Eu vi a agulha lá no instante Que a gente foi fazer o... Gente, não tá como se fala? O check-in? É o check-in Gente, eu vi a agulha ali Me deu um troço no coração Eu tô com fio na barriga Gente, eu nem vi a agulha lá Não, ai, gente Era uma foto da agulha Ah, é uma foto Eu tô achando que é a agulha de verdade Não, não, gente Ela tá com medo de já dar foto, gente Ai, só vocês Gente, a gente vai colocar uma foto no check-in pela... Ó, as duas estão marcadas pra 13 e 15 Será que vai cada enfermeira dar em uma? Será que vai ser... Gente, eu não amo A mesma, uma vai primeiro Se uma tiver aqui primeiro, vai quem? Ela É, você? Gente, eu tô com muito, muito, muito nervoso Não, eu não prometi não Gente, a Nia já tá caindo fora? Já tá... Caí, caí Ah, meu Deus Ué, então decide não para o ímpar Por que que vai ser... Quem vai? Vai a Mia? Obrigada, Mel Eu não acredito que você me traiu Meu Deus, gente Eu não acredito também, Mia Gente, tem que você me deixou muito feliz Muito feliz Desculpa, Mel Ai, gente, eu tô tremendo aqui Gente, elas são assim pra tomar vacina desde pequenininhas Não me pergunte o porquê desse medo Tipo, nunca aconteceu nada assim Esse, né, o láfito Ai, gente, eu tô tremendo Cara, a Mia tá literalmente tremendo Pensa que você vai estar imunizada Ai, meu coração, meu amor Você não consegue Por favor Pensa que você vai estar imunizada É muito rápido Viu o que que ela falou? É uma segunda É um segundinho só Cada mão Viu o que ela falou? É um mosquitinho É bem fininha Rapidinho Cada mão Tá bom, né? Vai ser pior no seu cérebro Do que eu coloco na sua pele, ok? Eu prometi Vai ser pior aqui Do que ela faz aqui, ok? Eu tô na cabeça E quando eu vou dar ela Eu quero que você Passe com a mão E puxar o seu ear, ok? Ok Pode verificar o que a Bianca Para mim, por favor? Isso é só meus blusos Ai, eu tô nervosa Eu tô muito nervosa Filha, você vai estar imunizada Você vai ficar... Esqueze meu ear Quando eu te dizer Você vai ficar Você vai ficar Eu vou ficar Eu vou fazer nada Até que você puxar o seu ear Ok? Então, vem comigo Isso não vai pôr você Ok? Isso vai ficar Ok Pode esperar Só para ver? Pode ver? Sim Eu vou ver Eu vou ver É um medo Por que você quer ver? Viu assim, Mia? Ai, eu tô com medo 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 É tudo bem Você está pronto? Não Vamos lá, Mia Vai de uma vez Lembra que você falou Que ia fazer rapidinho? Mia Lembra que você falou Que ia fazer rapidinho? Que ia parar? Desculpa É tudo bem Quanto mais você demorar Pior vai ser, tá? Vai lá Pera, essa bola Respirou a fundo Vai lá E se livra disso Lembra do que você me falou Ela vai avisar quando é pra apertar, tá? Aí você aperta Relaxa a mão Relaxa a mão Relaxa a mão Vai lá Vai se livrar disso Viu? Foi só isso? Você não durava nada? Tem Doeu, Mel? Mel, doeu? De verdade, Mel? De verdade, Mel? Obrigada Você fez bem Mel, de verdade Parabéns, Mel Mel, de verdade, não doeu Não, não doeu, Mel Jura? Jura, Nick Juro, de verdade Não, não doeu, não doeu Não, não doeu Aqui está o seu cartão Ó O Nick está tudo bem É rapidinho Obrigada, você está tão bonita Eu tenho um problema também Você vai ficar desculpa Você? Ai, obrigada Tá tranquila agora? Gente, eu estou mais tranquila Ai, mas eu estava tremendo Vocês não têm noção Nick, vai É tudo bem É de boa Nick, é dois segundos É dois segundos Você viu? Foi dois segundinhos Nick, respira fundo Quer que eu filme? Quer que eu filme? Estou com medo Gente, a gente tem problema, cara Gente, é normal Fobia é uma coisa que... Ai, gente, eu estou tremendo aqui filmando Desculpa Eu sou assim com barata, por exemplo Eu tenho favor de barata Gente, é que eu ainda estou tremendo aqui Já passou? Eu estou de boa Mas eu ainda estou tremendo Quer que eu segurei aí, Nick? Ai, que eu não sei se a filmagem está péssima Gente, eu meio estou tremendo Gente, eu estou tremendo Vai lá, moça, é bem legal Você viu a meia como foi? Foi rapidinho, ela falou que foi de boa É, está de boa Vai, Nick, é bem de boa Vai, Nick, é bem de boa É bem de boa É, eu posso esperar É, Nick, é muito de boa Você tem que tirar a máscara para respirar o outro Cara, respira com a minha mãe Vai, Nick, você consegue Vai, Nick Aperta a orelha que não sente nada, tá? Ai, eu estou com medo Vai, Nick, você consegue Eu sei, mas é rapidinho Você viu da meia? Não fica tipo um, dois, três Ela colocou e tirou É, é de 10 segundos Nick, é muito rápido Igual fez na dela Vai, Nick, você consegue Nick, você vai se livrar do Corona Sei Você está pronto? Eu não Oh, meu Deus, eu não É super pequeno Mãe, eu não consigo Filha, você viu a meia indo? Meu Deus É um segundo Vai, Nick, um segundo Eu estou muito desculpa Sim, é de maneira Vai, você consegue Entrou em cima, um segundo Eu tenho favor, mãe Eu sei, mas é muito rápido Você não vai... O pior é você prolongar esse sofrimento Vai de uma vez Ah, Nick, de qualquer jeito você vai tomar a agulha Nick, você vai tomar de qualquer jeito Eu não estou pronta, mãe Vamos lá, para ficar imune, filha Vamos lá, para ficar imune, filha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh, meu Deus, eu não consigo Filha, filha, olha para mim Eu não estou pronta, mãe Filha, para ficar imune Quantas milhões de pessoas vão querer nessa, né? Quando eu te digo, desculpa, ok? Não olhe para mim, olhe para sua irmã, ok? Eu não posso, eu não posso Respira fundo Pensa só que você vai poder Ficar segura disso Pronto Foi Foi? Desculpa Você está bem Parabéns 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 E aí, imunizadas? Gente, deixa eu te falar uma coisa, tá? Não é que eu não queria tomar Não é que eu não queria tomar É que na hora do desespero Eu fiquei, ai gente, eu não consigo Eu não consigo Mas é óbvio que eu queria tomar Foi certo Eu vi que quando a gente saiu O povo estava olhando com uma cara assim Elas assustaram a filha inteira Está todo mundo achando que é terrível Eu saí, eu saí e falei Gente, eu queria assustar todo mundo Gente, o que que acontece? As meninas, elas têm um pavor de agulha Vai entender Cada um tem de uma coisa É o que eu falei Eu tenho de barata Eu não gosto de altura Cada um Minha mãe, por exemplo Não entra em avião Então, assim Escreve aí embaixo Se vocês têm algum medo Mas a gente sabe da importância Então, tem que tomar Né? É óbvio que eu queria tomar Gente, é que na hora do desespero Sabe quando vocês estão desesperadas Vocês falam qualquer coisa Mas a moça é muito legal, viu? Gente, ela foi muito boazinha, moça Ela deu o dia que eu já apertou a orelha Ela foi muito paciente Passou a roupa com a minha orelha fora Ó, mas Parabéns Graças a Deus Tudo certo Imunizadas Acho que agora a gente tem que Parabéns por estar imunizadas É, gente Porque eu estou muito feliz Não, mas é normal A pessoa tem medo, gente Quem tem medo, tem medo E ponto final Tem gente que tem medo Tem gente que tem Fobia de aranha Tem gente que cada um tem um medo Elas têm medo de agulha Fazer o quê? Mas superaram o medo Por uma boa causa, né? Superar, superar ainda não, gente Que na segunda dose Sim, tomaram Não deixaram de tomar Eu ainda estou tremendo Ai, gente Eu também Gente, a gente tem que esperar agora 15 minutinhas Para ver se tem reação Alguma coisa Mas eu acho que já pode encerrar Aqui, né? Para vocês respirarem fundo Pelo amor de Deus Espero que vocês tenham gostado Galera, eu gostei Eu gostei muito de ter tomado a vacina Embora eu tenha ficado bem assim Ai, meu Deus Mas eu gostei muito de tomar a vacina Fiquei muito feliz Ai, gente Também fiquei super feliz De a gente ter tomado a vacina Graças a Deus E agora a gente está todas protegidas E que em breve toda a população Passe estar imunizada, né? É Mas Gente, eu acho que é verdade Se vocês estão com a gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau